Salve, salve, cyberpsicóticos, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez E vamos Bom de missão 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 com os Tigres. Eles estão procurando sua nova companhia. Peraí, é o quê? O gusão desligou. O gusão desligou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como assim? Não era assim essa missão. Tchau. 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 Eu sei, então, que esta espada lhe esteja útil. De onde tu é mesmo? Cirurgião de cérebro. O melhor do mundo. Qual é mesmo o teu nome? Cirurgião de cérebro. O melhor do mundo. Cirurgião de cérebro. Cirurgião de cérebro. Calumpe. Teste. Calumpe. Saúde. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O sol? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?